Olá, bem-vindo ao Fruto de Arte. Eu vou apresentar para vocês hoje um material bem legal para quem gosta de desenhar e uma ferramenta de escrita charmosa, que são as lapiseiras porta-minas. Antes de continuar, se você está nos assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever, clica no ícone do sino para receber as notificações de novos vídeos e segue a gente nas redes sociais, no Facebook ou Instagram. É só procurar por Fruto de Arte. Eu vou falar aqui especificamente da linha de porta-minas da E mais M, a linha Workman 5.6, para Minas 5.6. Essa linha de porta-minas você vai encontrar em algumas cores, como por exemplo aqui vermelho, verde, azul, amarelo. Ela possui o corpo em madeira tratada, certificada. O botão para liberação aqui da grafite em metal, a ponta também com a garra em metal. E é muito simples de se trabalhar com ela. Pressionou aqui o botão, o dispositivo, ele vai abrir a garra e a grafite vai soltar. Soltou o botão, a garra prende a grafite e fica bem fixada, não fica frouxa, não fica solta. Dá para trabalhar muito bem com ela. Por que eu digo que a porta-minas é um material legal para se desenhar? Porque na verdade ela é mais parecida com lápis do que com uma lapiseira, por causa dos recursos que ela oferece. Então, por exemplo, muitos desenhistas gostam de, na hora de apontar, deixar a grafite mais longa. Então aqui você tem a mesma possibilidade. Você solta ela, deixa a grafite mais para fora e consegue, na hora de desenhar, inclinar. Você inclina para aplicar um efeito, uma sombra, fazer a sua arte. Tá vendo? E também é possível você apontar essa mina ou com um apontador específico, no caso aqui para 5.6. Por exemplo, esses dois apontadores também da E mais M. Tem esse aqui também madeira preto, tem esse outro aqui neutro, né? Ou você pode utilizar um estilete também. Raspa aqui com estilete a grafite, personaliza a ponta da grafite para fazer a arte que você deseja, ok? E outra coisa, você tem um recurso aqui, por exemplo, no lápis, você vai apontando, o lápis vai acabando, você precisaria de um prolongador para poder aproveitar ele todo, né? E no caso da porta minas, você troca, né? Como se fosse o refil aqui. Você troca a mina. Então existem alguns kits, como por exemplo, esse daqui, da Coenor, né? Você compra e ele já vem com 6 minas. Então acabou, vai lá, troca, coloca uma nova, continua trabalhando. Muito prático. E você encontra também outros modelos. Por exemplo, esse daqui, ó, esse kit aqui com minas coloridas, né? Branco, marrom, sépia, preto. E tem outro recurso bem legal que são esses daqui. Quem gosta de trabalhar com carvão, você tem essa mina aqui, ó, um carvão. Então você utiliza na própria porta minas uma mina carvão para fazer seus desenhos, né? Super interessante isso daqui, tá? E é possível encontrar em várias graduações também, né? 4B, 6B, 2B, você tem algumas graduações que você pode trabalhar, né? Que você pode encontrar a mina, tá? É... Então, muito legal para desenhar e, né, pelo estilo, você vê aqui, muito charmosa, bonita, para você escrever também, né? Ou presentear alguém. Ela vem, inclusive, nessa caixinha. Então é bem legal para presentear aí quem você gosta, alguém que gosta de desenhar, né? Alguém que gosta de escrever. material muito interessante, vale a pena conhecer. Você encontra essa linha de porta minas da E mais M na nossa loja virtual frutodearte.com.br ou na nossa loja física. Qualquer dúvida, deixa seu comentário, manda uma mensagem para a gente, estaremos à disposição. Até o próximo vídeo. E aí